e apreciar a... Pronto, e ele que fez a visita, na verdade, então... A presidência informa que o deputado Felipe Etiet, presidente dessa comissão, é o relator da visita ocorrida em 7 de novembro de 2017 ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no gabinete da desembargadora Albergaria Costa. Portanto, deixamos para que, sua excelência, o presidente, possa fazer essa leitura. Passe a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa de requerimentos, o deputado Felipe Etiet requer visita da Comissão de Defesa do Consumidor ao aeroporto internacional de Confins e ao aeroporto da Pampura, situados, respectivamente, em Belo Horizonte, do município de Confins, para verificar em loco, juntamente com a força-tarefa do PROCON, da Assembleia, a possível prática abusiva de publicidade enganosa por parte da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, em razão de ter assumido que houve queda no valor das tarifas das passagens aéreas desde o início da cobrança de bagagens em voos nacionais, o que, segundo o IBGE e a Fundação Getúlio Vargas, não aconteceu. Em votação, requerimentos aos deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. está aprovado. Eu queria, na verdade, propor uma emenda a esse requerimento. Já que nós estamos vivendo essa transferência dos voos de Confins para a Pampura, que pudéssemos também fazer a visita aos administradores para ter esse entendimento. É importante, deputado, eu concederei a palavra, importante dizer que, com a transferência dos voos, Confins paga impostos, porque é uma empresa privada, e, se passar para a Pampulha, nós perdemos todo o ICMS, porque será para a Infraera uma empresa federal e que não paga impostos. Deputado Sargento Rodrigues, tem a palavra pela ordem. Apenas para solicitar a consultoria que subscreva a emenda com o seguinte teor, solicitado aqui pelo ilustre presidente da comissão. a emenda seja feita ao requerimento do deputado Filipe Etchier, para que também, nos mesmos termos, nos mesmos termos, a emenda assinada pelo deputado Sargento Rodrigues, Duarte Becher e João Leite, para que, nos mesmos termos, também seja feita a visita ao aeroporto Santos Dumont, na Pampulha. É isso mesmo, Santos Dumont? Santos Dumont. Santos Dumont? Não, é Carlos Dumont de Andrade. É Carlos Dumont, retificando. Carlos Dumont de Andrade, aeroporto da Pampulha, também nos mesmos termos da visita aqui do requerimento aprovado. Essa é a emenda, senhor presidente. Então seria mais uma emenda do Rodrigues. Não, não é, não, é a mesma visita. Está falando para discutir outra coisa. É para discutir a transferência dos voos, dos voos de confins para Pampulha. Você está estendendo o do Filipe Etchier para a venda. Não, 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 então retira. Mas a emenda pode ser nossa. A emenda é nossa para a gente. Não, não é emenda, não. Aí você faz um outro requerimento, pronto. Vamos fazer um outro requerimento. Outro requerimento à parte. Ok. Presidente, eu retiro a minha emenda, considerando que houve aqui uma certa confusão aqui em relação à emenda ao requerimento. Em votação, requerimento dos deputados do Arte Berchir, sargento Rodrigues e João Leite, para que a comissão faça uma audiência pública para discutir a transferência dos voos de confins para o aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha. Tendo em vista a perda de receita pelo governo do Estado. Em votação, requerimento dos deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra, enquanto está aprovado o requerimento. O deputado Felipe Tietê solicita, seja encaminhada a diretora ou a presidenta da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedir de informações sobre as ações de empreendimentos para enfrentamento à crise hídrica e sobre os cílios e irregularidades da cobrança das tarifas de água e esgoto dos usuários do município de Paracatu, Lagamá e Frutal. Também solicita, seja encaminhada a presidenta da Copasa, pedir de informações sobre as ações da enfrentamento à crise hídrica no município de Campos Altos e Matutina. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, os aprovam, permaneço como se encontra, está aprovado. Também o deputado Felipe Tietê solicita, seja direcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedir de providência no sentido de apurar e tomar providências necessárias em relação ao prazo de validade dos créditos inseridos nos cartões de transporte público na região metropolitana de Belo Horizonte. Para o oportuno, esse deputado informa que tais créditos, após o período de um ano, não podem mais ser utilizados pelos usuários consumidores, já que são destinados a um fundo gestor do sistema de transporte, sendo tal prática lesiva aos interesses dos consumidores, à medida em que são expropriados em relação aos valores não utilizados. Em complemento, requer-se ainda que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais informe se há algum procedimento já em curso no âmbito da matéria hora apresentada. Passa a presidência para o deputado Duarte Bechir para colocar em votação os requerimentos, já que eu sou autor também. Ok. O requerimento já lido pelo deputado João Leite está em votação. Os deputados que aprovam para os como se encontram, está aprovado o requerimento. Põe-se em votação também, por favor. Do deputado João Leite, deputado que requer nos termos regimentais realizar a audiência pública dessa comissão para discutir a proposta de duplicação dos pedágios, com o pedagio da rodovia MG 424 no trecho compreendido entre os municípios de Pedro e Seto Lagos, o impacto financeiro da cobrança aos contribuintes. O requerimento do deputado João Leite, sargento Rodrigues, em votação, o requerimento dos seus deputados que após os como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado João Leite. Mas antes, cumprimentar o ex-prefeito de Guapé, meu conterrâneo, Luciano, da nossa querida Cristais, está aí compartilhando conosco um dia de trabalho na Assembleia e queria cumprimentá-lo pelo seu mandato, o seu trabalho em favor de Guapé e da região e sempre demonstrando que Cristais é uma terra realmente de muitos valores. Importamos esses valores e exportamos esses valores. Hoje está lá o prefeito de Jauma, ex-professor da PUC aqui, e você, de Cristais, foi fazer também muito sucesso em Guapé. Receba os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento pelo seu trabalho. Devolvo a presidência ao deputado João Leite. Eu queria... Nós precisamos de uma alteração aqui nesse requerimento, porque, na verdade, o trecho é compreendido de Belo Horizonte até Sete Lagoas. Na verdade, de... A divisa verspaziana, porque aqui está dizendo, compreendido, de Pedro Leopoldo a Sete Lagoas. Antes de Pedro Leopoldo, terá um pedágio em São José da Lapa. Então, nós precisamos mudar a redação. A crescita em São José da Lapa? Não, nós precisamos dizer que é de... compreendido entre a divisa de Belo Horizonte, com o Vespasiano, até Sete Lagoas. Essa mudança proposta... Eu solicito à assessoria que providencie a emenda para que ela possa ser apreciada em separado do requerimento original. Então, a emenda, com o teor que o deputado João Leite fará a explicação nesse momento. Compreendida o trecho entre a divisa de Vespasiano com Belo Horizonte até Sete Lagoas, passando por Pedro Leopoldo. São José da Lapa e Pedro Leopoldo. Em votação emenda, salvo projeto, salvo requerimento. Os senhores pais que a próxima se encontra, aprovado. Está devidamente aprovada a emenda ao requerimento, também de autoridade do deputado João Leite e sargento Rodrigues. A realização de reunião de audiência pública com a comissão a fim de discutir a perda de receita de semestre proveniente da transferência de voos do aeroporto de Confins para o aeroporto da Pampulha. Ok. Ah, esse é dos três, não é? Esse é dos três. Você tem que devolver para mim. Eu devolvo à presença do trabalho ao deputado João Leite. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Roberto Andrade, sua excelência solicita que seja encaminhada ao diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, em Brasília, e pedir informações sobre os procedimentos técnicos adotados pela referida agência, que embasaram o reajuste em cerca de 43% do valor da bandeira tarifária vermelha, patamar 2, de R$ 3,50 para cada 100 kWh, para R$ 5,00 de taxa extra, incluídos nas contas de energia elétrica dos brasileiros, já a partir desse mês de novembro, bem como sobre os recursos arrecadados através da aplicação do sistema de bandeiras tarifárias e a sua destinação, investimentos e despesas realizadas desde a sua criação em 2015, discriminados por estados e municípios. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontram. Está aprovado o requerimento e indago aos deputados sem ainda alguma matéria a ser apresentada. Não. Também não. Agradecendo a presença dos deputados, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.